Os casos de obesidade quase triplicaram no mundo desde a década de 1970, segundo a Organização Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, o número de obesos aumentou quase 70% nos últimos 13 anos. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento para a obesidade em centros multidisciplinares e agora 1.200 municípios estão recebendo reforço financeiro para combater a doença. Insônia, dores no corpo, falta de ar, sintomas que faziam parte do dia a dia de Regina. Ela já chegou a pesar 103 quilos. Eu precisava de ajuda, porque eu não me olhava, não me amava mais. Jusceli entrou há pouco no grupo Vida Saudável. Psicólogo, nutricionista, endocrinologista e eles ainda estão tentando trabalhar para ver se colocam cardiologista. Isso é muito importante. Pelo SUS eu estou amando. Esse centro multidisciplinar foi criado há dois anos para garantir qualidade de vida e saúde às pessoas como Regina e Jusceli, que desenvolveram doenças ligadas ao sedentarismo e à obesidade. O programa Vida Saudável já tratou quase 200 pacientes com pesos entre 90 e 220 quilos. 60% dos pacientes que passam por aqui conseguem perder até 10% do peso inicial em dois anos de tratamento. O grupo educativo fortalece o tratamento, motivando principalmente para a mudança de estilo de vida. Nos últimos 13 anos, houve um aumento de quase 70% no número de obesos no país. Os dados são do Ministério da Saúde, que já trata o sobrepeso como uma epidemia. E numa tentativa de reverter este quadro, o governo está liberando 32 milhões de reais para incentivar programas de alimentação e nutrição. Precisa-se promover a alimentação saudável, precisa-se trabalhar em termos de ambientes estratégicos, como a própria questão da escola, provendo alimentos saudáveis, preferencialmente às crianças. E também a própria questão da atividade física, que é importante. Então, tudo isso trabalha em conjunto para a gente conseguir a redução da obesidade que nós estamos pretendendo. Vou chegar lá. Eu tenho que chegar lá. Eu preciso chegar lá. Para saber onde tratar a obesidade no seu município, basta ligar no número, no Disque Saúde, né? O telefone é 136 e a ligação é gratuita.